Desde a emancipação de 94, Sooretama se apresentou para o Espírito Santo como um município promissor. O tapete verde para o cenário nacional continua sendo a reserva biológica de Sooretama. O nome da cidade tem o seu significado na origem indígena, que é pátria e refúgio de animais silvestres, fazendo menção à grande reserva nativa. Cortada pela BR-101, a cidade de Sooretama atrai olhares de pessoas que vêm de vários cantos do país, principalmente do estado da Bahia, por causa de muitas produções, entre elas a do café, cuja colheita exatamente começa no mês de abril. Mas com isso, o município também registra um aumento populacional. O boom de crescimento também provoca aumento na criminalidade. 20 anos depois, muita coisa mudou. A população cresceu, vieram as administrações político-administrativas e, com isso, os efeitos colaterais do crescimento. O crime também se instalou em Sooretama. Um dos maiores problemas enfrentados neste setor é o homicídio. Pelas contas do estado, neste ano, foram vários casos que colocaram a cidade entre as mais violentas do Espírito Santo. Na delegacia do município, quem comanda as investigações é o delegado Fabrício Lucindo. De olhos atentos nas estatísticas, ele lembrou que, mesmo com a violência registrada, Sooretama ainda tem muito o que comemorar. Em primeiro lugar, a confiança que a população está tendo na Polícia Civil atualmente, ajudando a polícia na elucidação dos crimes e denunciando, logo após a ocorrência, quem seriam os autores e os suspeitos e até onde eles estariam escondidos. Isso é por demais importante porque, sem a confiança da população com a Polícia Civil, dificilmente consegue elucidar algum tipo de crime. O delegado lembrou o número de casos e fez comparações de 2016 com o ano passado. Disse que, neste ano, o número de mortes violentas foi atípico. Nós tivemos, este ano, sete homicídios, três homicídios a mais do que o ano passado, no mesmo período. Porém, a gente tem chegado à autoria de diversos crimes e prendido os autores. Isso é um recado claro para a população de que o crime não vai ficar impune, que as pessoas vão pagar por aquilo que estão cometendo. Mas como um dia é da caça e o outro é do caçador, na semana passada, a delegacia anunciou a prisão de um dos matadores mencionados na estatística deste ano. O Hélder Damião da Silva Olegário, de 18 anos de idade, juntamente com um adolescente de 15 anos, está preso. Para o delegado, eles são autores da morte de Valdivino Sabino, de 68 anos, morto em 2 de fevereiro, por volta das 20 horas e 30 minutos, com diversos tiros. Sim, essa pessoa foi assassinada no mês de fevereiro, Valdivino, um senhor de 63 anos, foi assassinado cruelmente. E nós conseguimos, finalmente, na semana passada, conseguir prender os dois autores, um adulto e um adolescente. Um foi encaminhado para o Iazes e o outro foi encaminhado para o CDP de Aracruz. É mais uma conclusão, mais uma resposta para a população de que o crime não vai ficar impune. O aniversário está servindo para que a polícia faça um balanço de suas ações. Mesmo assim, o delegado diz que espera viver dias diferentes na cidade aniversariante. Gostaria de desejar para todos nós aqui moradores de Soletama um bom aniversário, um parabéns para todos nós que conseguimos resistir a tanta coisa ruim até hoje. E que nós vamos ter um futuro melhor, com certeza, daqui para frente.